Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou falar da incubação dos ovos, que vou iniciar hoje uma incubação com uma quantidade boa, uns 45 ovos. São de aves variadas, raças variadas, das suras, das carijóas com o plimot, do pescoço pelado suro com as ameralcanas, tem alguns ovos de rode puro, também rode com uma sura e com ameralcana. Então a ninhada vai ser bem variada, vai ser bem bonito de ver após a eclosão, certo? Eu espero que dê tudo certo, as aves estão saudáveis, então se os ovos estiverem férteis, eu acredito que a taxa de eclosão será muito boa. Se depender da chocadeira, a chocadeira é filé. Pelo menos 80% de eclosão é garantido, se depender só dela. Então vou dar algumas dicas também neste vídeo de manejo nutricional. Eu mudei a fórmula da ração justamente porque ia fazer essa incubação, então precisava de uma ração mais forte para não haver problemas com a fertilidade dos ovos, das aves, problemas de saúde. Então eu estava fazendo uma ração mais econômica, uma fórmula mais econômica, e agora estou fazendo mais forte. Vou deixar na descrição a fórmula da ração, beleza? E também falar um pouco da incubação, como é que é, porque não depende só da chocadeira, né? Você tem que ter um manejo ideal com as aves, com os ovos, para você colocar para incubar. Eu até vou olhar na luz do celular, fazer uma ovoscopia rápida, para ver se não tem ovos com problema, né? Trinca, essas coisas assim, que podem impactar aí dentro da chocadeira. Alguns ovos podem estragar, se estiver trincado, e aí pode botar tudo a perder, entendeu? Então, vamos ao vídeo. Olha aqui os ovos, ó. Se vocês gostarem do vídeo, é claro, deixe essa curtida. Inscreva-se no canal, se não for inscrito ainda, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu? Vamos lá. Então, galera, aqui estão os ovos. Eu juntei aí uns 50 ovos, mas só vou colocar para chocar 45. Vou substituir algum que tem algum defeito, os mais velhos escolhidos hoje. E eu marquei eles só para saber a quantidade que tem por variedade. Quantos das suras, quantos das hold, né? Das pescoço pelado. Vai nascer tudo misturado. A gente não vai ter, assim, uma definição de quem é filho de quem. Mas, os que tiverem as características que eu desejo, vão ficar na granja. Os outros eu vou vender, né? Não vou ficar com toda a pitaiada que vai nascer aí. Eu espero que nasçam muitos. Então, vou escolher os melhores, os que mais me agradam. As ovos estão saudáveis, a alimentação está ok. A produtividade também aumentou bastante. Nos dias aí que esfriou bastante, invernou, a produção de ovos foi lá embaixo. Mas, de uma semana para cá, aumentou bastante. Até esquentou um pouco mais o tempo. Eu acredito que a fertilidade está ok. Não fiz teste, mas se não tiverem galados os ovos, eles vão virar alimento das próprias galinhas, que eu cozinho e jogo para elas. Então, a incubação não depende somente da chocadeira, né? Que eu vejo muita gente reclamar aí que a chocadeira é ruim, que não presta não sei o quê. Mas, o manejo com suas aves, né? Com os próprios ovos, evoga bastante. Se você não armazena bem os ovos, igual esses eu fui colocando ele com a ponta para baixo, todo dia aí eu mexia neles, para não grudar a gema aí na casca do ovo. E, também selecionar ovos bons, né? Ovos com boa qualidade, de casca, sem trinca. Ovos pequenos demais, como eu já falei anteriormente aí, em alguns vídeos. Ovos pequenos demais são muitos para incubar. Até os pintinhos podem saírem com uma formação. Ovos, aqueles bem compridinhos mesmo. É danado para os pintinhos nem conseguirem nascer. E, os ovos grandões, eles costumam tirar pintinhos aí, bem moles, né? Fracos. E, até, leva mais tempo para incubar também os ovos grandes. E, ovos sujos, ovos melados de sangue, essas coisas assim, eles impactam bastante na incubação, principalmente na chocadeira, né? Na galinha até que não, mas na chocadeira, é um ar preso ali, ele pode contaminar os outros ovos. Se tiver uma trinca mesmo, é bem provável que o ovo apodreça dentro da chocadeira. E, aqueles ovos que chegam até a explodir, aí bota tudo a perder. E, é claro, as galinhas devem estar saudáveis, bem alimentadas. E aí, o restante fica por conta da chocadeira mesmo. Essa chocadeira minha, suprema, ela é muito boa. Se tiver tudo ok com os ovos, manejo das aves, é garantido pelo menos 80% de eclosão. Então, eu mudei a fórmula da ração, eu estou fazendo uma ração mais econômica, né? E agora, eu estou fazendo, assim, 50 kg de ração, com 31,5 kg de milho moído, 12,5 kg de farelo de soja, e 4 kg de calcário calcítico, mais 2 kg de núcleo de postura, que é aquele núcleo da marca Presence. Então, uma ração bem forte. Então, as galinhas estão botando bem legal com essa ração, com essa fórmula aí. Anteriormente, eu colocava só metade do núcleo, e metade do calcário, né? A soja, um pouquinho menos também. Essa nova fórmula está saindo aí por cerca de 2,40, né? Oitava, não sei agora, porque cada dia que passa, o milho e a soja aumentam um pouco mais. Então, fica difícil a gente fixar um preço. Então, galera, falando um pouco mais aqui do manejo, com o início dessa incubação, eu vou juntar todas as galinhas no espaço maior, separar os galos, para depois aí, fazer outra incubação, mas juntando o Plymouth com as pescoço pelado, né? As brancas, que eu quero aí umas galinhas carijosas de pescoço pelado. E também vou separar algumas Rode, com o surdo de pescoço pelado. Acho que vou colocar naquele galinheiro novo que fez, vou inaugurar. não vou demorar muito fazer isso, não. E aí, essa semana, eu coloquei a cama das galinhas de capim, né? Já estava alguns meses sem a cama, e eu tinha que varrer toda semana, para não dar aí doenças. Agora, com o capim, fica bem melhor, o ambiente bem mais agradável. O inverno está chegando aí, os cuidados já mudam, né? Com o galinheiro. Já tem alguns vídeos meus falando sobre os cuidados com o galinheiro no inverno. E, por enquanto, está seco, mas, se chegar aquelas garoas, ventos frios, eu vou ter que comprar umas lonas, para colocar na lateral aqui do galinheiro. Quando isso acontecer, eu vou mostrar para vocês também. Então é isso, galera. Vamos acompanhar aí essa incubação, eu vou atualizar para vocês, quando eu fizer a ovoscopia, com oito ou dez dias de incubação. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Valeu? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos, e fiquem com Deus. Tchau!